O Empretec é conhecido como o melhor treinamento do mundo na área de mudança comportamental para adulto. Foi um estudo feito pela Organização das Nações Unidas, que hoje é aplicado em 50 países do mundo. E um país onde se aplica metade desses treinamentos é o Brasil, graças ao Sebrae. O princípio maior é pegar pessoas que têm empresas ou pessoas que estão com um sonho ou com uma vontade de abrir negócios e efetivamente prepará-los, segundo a metodologia do Empretec, para terem melhores resultados. Isso tem sido alcançado pelo Sebrae, pela ONU, que o resultado final é que 57% das pessoas ou empresários ou empresas que passam pelo Empretec têm melhores resultados ao sair daqui. O Empretec é um divisor de águas. A gente pode mensurar muito bem o antes e o pós-Empretec. Eles nos dão muito, além do ensinamento, ferramentas que nos possibilitam melhorar muito nossos negócios, conseguir tomar soluções novas. Realmente fantástico, não tenho o que dizer. Os participantes do Empretec, eles trabalham muito fortemente durante seis dias as suas competências empreendedoras, seus comportamentos empreendedores. Então, eles vão desenvolver habilidades que eles já têm ou descobrir como desenvolver outras que não têm. Então, ele vai vivendo, vivendo de fato, uma prática desses comportamentos junto com uma reflexão. Se ele desenvolver esses dez comportamentos, certamente ele vai trazer resultados para a sua vida e para os seus negócios, porque ele torna a comunicação muito mais clara, ele sabe que ele tem que estabelecer meta e monitorar e ele sabe também que se ele não colocar um desafio para ele, ele se acomoda. Então, o Empretec é um despertar para o não acomodamento, para você não aceitar que as coisas são assim. Para que ele tenha independência e se automotive para realizar aquilo que ele quer realizar, não só para os negócios dele, mas para a vida. Foi um curso maravilhoso. Você entra imaginando que você é uma pessoa e você sai totalmente transformada. Para mim foi muito interessante, sabe, me descobrir nesse curso. Descobrir quais são as minhas fragilidades, descobrir o que eu posso melhorar como pessoa. Trabalhar em equipe para mim foi muito interessante. Poder ter o feedback das minhas sócias aqui no caso, né, e ver o quanto eu posso melhorar ainda no meu negócio. Me surpreendi muito, viu. Eu imaginava que eu não teria metade do aprendizado e da carga positiva que eu estou levando para casa. O empreendedor, quando ele tem um objetivo, um sonho para realizar, ele fica muito empolgado, né. E normalmente os cursos e a formação tradicional leva ele a conhecer ferramentas de administração, contabilidade e gestão de uma forma geral. Muitas vezes o problema mora onde? Na assertividade com que esse empreendedor usa essas ferramentas. E essa assertividade é algo dele. E é isso que nós cremos aqui. As competências, como às vezes ele saber olhar para os números que estão no software e transformar isso com o seu comportamento de identificação de oportunidade e a sua iniciativa em oportunidade de negócio. Então nós focamos nessas características que são da pessoa. Porque muitas vezes o empreendedor não sabe como ele resolve um problema. Mas fazendo o Empretec, ele vai saber que características de comportamento empreendedora vai trazer essa solução para ele. O curso me atendeu plenamente a expectativa que eu tinha a respeito de um melhoramento no meu comportamento empreendedor. Hoje eu vejo as falhas, os pontos fortes, os pontos fracos, aonde eu tenho que melhorar e conseguir com isso reconhecer em mim as características que têm que ser aperfeiçoadas, melhoradas. E estou muito satisfeito com o curso por ter recolhido justamente aquilo que ele me promete. O curso traz como resultado uma autoconsciência de pontos fortes e fracos. E a gente sabe que para o sucesso do negócio tem a ver o ambiente de negócios, que são os fatores externos, mas tem muito também da postura, das decisões e das competências do empreendedor. Então, durante o Empretec, ele percebe que pode fazer a diferença, se posicionando diferente, entendendo esse cenário, esse mercado onde está atuando, para a partir daí poder enxergar os riscos e oportunidades e como se diferenciar fazendo inovações e tomando decisões estratégicas no seu negócio. Obrigado. 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 Obrigado.